Você sabe que, enquanto a gente era próximo, eu baixei todas as minhas defesas, abri todas as portas para você vir na minha vida, eu te queria o mais próximo possível, eu te amei de verdade. Nunca tive medo de assumir, se você sabe disso, eu não consigo entender porque você fez aquilo comigo, de todas as pessoas que estavam ali, de todas as que disseram que me amavam, você foi o único que eu acreditei, você foi o único que eu esperava que fosse me defender. Pelo menos ter uma atitude diferente, até apenas ficar em silêncio e ir embora, sozinho, rejeitado por todos. Eu não desculpo, eu... Sim, eu te culpo, sim. Por que você fez isso, cara? Por que você fez isso? A gente, todos os dias, a gente, você vê na minha casa, você dormia aqui comigo todo dia, cara. Por que você fez isso? Eu não preciso nem falar o tanto de coisas que a gente já fez junto, anos que a gente se conhece, anos que a gente conviveu, a gente cresceu junto. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Pelo que? Até hoje eu não consigo entender, depois de dois anos. Você bate na minha porta e vem pedir desculpa, como se eu fosse aceitar e você, nenhuma explicação você me dá, você só vem e pede desculpa e acha que vai ficar... Passagem, né? Eu vou seguir em frente, você... Já segui em frente. Eu tô vendo onde você tá, parece que você não vai muito longe. Espero que você encontre em seu coração de se perdoar, se é que você tem alguma culpa, né? Não quero mais entender. Boa sorte. Tchau.